Depois de explodir com uma personagem bela da saga Crepúsculo, Kristen Stewart investiu pesado na carreira de atriz séria. E ó, até que deu certo. Mas será que ela tá preparada pra encarar aí a pressão de protagonizar um novo blockbuster em potencial? Com aquela falta de carisma? Opina você aqui nos comentários, mas isso a gente só vai saber com a estreia do remake de As Panteras. Hoje eu quero saber quem entende mais da carreira de Kristen Stewart e por isso a gente vai ter um duelo aqui que vai ter um vencedor ou vencedora no final. Então do meu lado direito eu tenho aqui o Rupert Sanders do meu Robert Pattinson. Entendedores entenderão. Sou eu? Peguei pesado nessa, né? É você mesmo, serve maneiras. Muito obrigado. Tá f***do hoje. Porque do lado... Eu peguei a referência. Amigo, é melhor você não entender, não. Porque do meu lado direito eu tenho aqui a redatora do Adoro Cinema, integrante do Sexta Série, a setorista de conteúdo team do Adoro Cinema, a Katia Viana. Tudo bem, Katia? Tudo bem, amores. Eu tô aqui pra provar que seriadores e cinéfilos podem andar de mãos dadas unidos nessa aventura de Deus, mas também I'm going to win! Vamos lá, gente. Vocês estão prontos então pra primeira pergunta? Não, não é. Vamos nessa. Nunca. Quem dirigiu Encontros do Destino, que é o primeiro filme da Kristen Stewart, o primeiro filme que ela tá acreditada? A, Alfred Hitchcock. B, Rose Troush. C, Wolfmeier. Antes de vocês virarem as suas respostas, eu tenho aqui receitas diferentes para cada pergunta. Então... Obrigada pelo convite! Se eu morrer, você já sabia por que foi. Os dois responderam B, Rose Troush acertaram, e eu que vou provar essa primeira receita. Eu vim aqui pra isso, pra vencer não somente do Sérgio, mas pra ver você ficar errando. É isso aí, mas sabe o que acontece aqui? Mas a primeira pergunta é sempre fácil, entendeu? Deixa eu ter o meu momento de glória! O problema é que a gente só consegue acertar se a gente jogar junto, porque ele só bebe se os dois... Então a gente precisa estar aqui, ó. Ligado, a gente tem que estar conectado. A gente tem que estar conectado. Isso aqui é um time. What team? Wildcats! What team? Wildcats! Se fosse o Wolfmeier, eu ia ficar bem surpresa. Ia ser muito legal. Mas então, esse filme é de 2001, a Kristen Stewart era muito novinha ali. Ela, inclusive, fez alguns filmes bem novinhos, assim, que muita gente até nem se lembra, né? Não, e eu queria, inclusive, deixar aqui registrado em ata um filmaço que ela fez, foi o Quarto do Pânico, que eu acho que ela manda super bem. Ela começou, assim, a carreira já com muita força nesse filme. Esse filme é um filmaço. Calma que a gente vai chegar no Crepúsculo ainda. Eu tô aqui pra isso. Eu tenho cinco DVDs de Crepúsculo por um motivo. Por isso que eu tô aqui. Vocês acham que a Kristen Stewart é a atriz mais promissora da geração dela? Eu acho que ela tem uma carreira muito bacana, assim, principalmente porque é muito difícil você passar a fazer esse momento de transição, assim, né? E eu acho que ela acabou pegando uma franquia que ela ficou muito estigmatizada por Crepúsculo. Isso prejudicou de alguma forma, assim, ela. Isso aconteceu com outros atores também. Daniel Radcliffe também, assim, ele tem uma dificuldade enorme hoje de conseguir grandes papéis. É o preço que se paga pra poder ganhar muito dinheiro, né? Tem outros exemplos aí, eu acho, da geração dela, como a Yama Watson, a Saoirse Ronan. Saoirse Ronan, tá certo. Saoirse Ronan, tá tudo bem. Saoirse Ronan, não treinei muito pra falar o nome dela. Você diria que a Kristen Stewart é a mais promissora? Não, olha só, a Kristen Stewart, ela melhorou bastante. Ela é dedicada, isso é claro em alguns filmes dela. Ela é a mais promissora? Ah, ela é maravilhosa. Calma, gente. Mais ou menos. Ela é boa e pode melhorar ainda mais. Saoirse, pra mim, é muito mais promissora do que ela. Mas, assim, vocês diriam que a Kristen Stewart cresceu na carreira? Não respondam essa pergunta, porque temos aqui mais uma, mais um desafio pra vocês. Quantos centímetros Kristen Stewart cresceu durante as filmagens de O Quarto do Pânico? Tu tá sacanagem com a minha cara. Tem alternativas, Catir, vamos lá. 3 centímetros, 5 centímetros ou 7 centímetros? Eu não sei como é que é crescer, eu não faço isso aí, tá muito certo. Vocês acham, gente, que uma pessoa vai crescer 7 centímetros dentro de um set de filmagem? Olha, eu cresci de... Porque os dois votaram o C, pode virar, entendeu? Real, vocês acham que ela cresceu isso tudo? Tá certo, eu soube, tá certo, você tá incomodado, porque a gente tá te humilhado. Manda mais, manda mais. Saio na cama até o lugar quente. Crepúsculo é bom, Catir? Claro que é, é incompreensível, mas é bom. Trabalho lindo, bebê. Ela tem problemas, claro que tem problemas, mas todo mundo na vida tem problemas. Pro que se propõe a fazer, que é uma história de amor, meio sobrenatural. Pro público teen, eu era exatamente o público quando lançaram Todos os Crepúsculos, eu vi brava com cada filme, entendeu? Claro, tem seus problemas na falta de orçamento e tal, e algum, né? Aquele bebê me aterrorizou durante anos, mas é uma história bacana, assim, não é essa coisa... Acho que ela foi muito condenada ao longo dos anos, porque, tipo, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim, não é tão ruim, assim. Eu acho que cumpriu muito bem o seu papel, assim, no sentido de comunicar e de entreter. Não, e o impacto que teve na cultura também, porque o que teve de vampiro, depois, pra tudo que eu acho que eu tô amaldiçoando na minha vida, eu fiquei em cativeiros e vampiros durante anos e ainda estou, by the way, né? Trabalho com isso. Você não pode esquecer o impacto que Crepúsculo teve, não somente na cultura, mas também por revelar talentos, como a Curse é sua, de Robert Pattinson, Theolotina, coitada, tá aí perdida na vida, e a Ana Kendrick, né? Vamos lembrar que a Ana Kendrick, na mesma época que ela estava sendo indicada ao Oscar, ela estava lá na Franquinha Crepúsculo, não sendo um coadjuvante. Deixa eu dar uma olhada nessa parada aqui. Isso aqui tá bem azul, hein? Você viu que a gradação vai aumentando, né? É o filtro do estragão que eles usam no primeiro Crepúsculo. Aqui é toda azul, que eles usam. Eu adoro falar de Crepúsculo. E aí, vamos acertar mais uma? Agora eu quero ver. Qual outra atriz foi considerada para o papel de Bela em Crepúsculo? Não vai dizer que saiba essa também não, né, Cati? Eu sei. Vai na minha que eu sei. Então vamos lá. Pode falar. A, Lily Collins. B, Kaya Scodelario. C, Dakota Johnson. Eu vou errar. Eu não acredito que eu vou errar a pergunta de Crepúsculo. É, podem virar as suas respostas, porque a alternativa certa é a... A, Lily Collins quase pergunte o papel. O que quer dizer que Cati agora dispara na frente de Sérgio Malheiros. Diz aí. A cara já diz tudo. Cati tá sendo desafiada hoje aqui porque ela tá pleitando a vaga de fã número 1 aí de Crepúsculo. Tava lá gritando no quinto filme, no quarto filme, no terceiro filme, no segundo filme. Então olha como a responsabilidade sobe, porque a próxima pergunta também é sobre Crepúsculo. Ah, meu Deus. Quantas vezes Edward olha pra Bella com um olhar que deveria ser de desejo, mas parece apenas que ele tá enjoado a dessa? Peraí, isso no primeiro filme? Isso em toda a saga. Toda a franquia. Eu adoro quando isso acontece, os dois podem virar suas respostas, que eu já tive spoiler aqui das duas, apostaram em 20 vezes. É de noite, né? Subestimando o valor dessa franquia, que na verdade foram 18 apenas. A resposta certa era a B. O que significa? Essa receita está vencida. Vou deixar aqui porque o desafio só aumenta. Essa pergunta é aberta pra interpretação. Quase. Ai, meu Deus. Um brindezinho, por favor. Maravilhoso. Nunca mais dá certo o convite. Quero ver um close na reação de vocês. Mas a gente tá brincando aqui falando de Crepúsculo. Na verdade, né? Até defendendo Crepúsculo, os dois aqui foi voto vencido. Mas a Kristen Stewart de fato investiu aí numa carreira super séria, depois que ficou famosa com a saga, claro. E aí foi bem elogiada ali. Fez vários papéis, tipo no Acima das Nuvens, Para Sempre Alice. Tanto que ela foi a única atriz americana a ganhar o César, que é o Oscar francês, né? Ela ganhou de atriz coadjuvante por esse filme. Vocês acham que o que faltava era uma direção boa pra ela ou era uma questão de maturidade também? Porque, enfim, ela era muito nova, relativamente nova, com esses Crepúsculos. Eu acho que é uma questão de desafios também. Quando você se desafia, quando você volta a ter essa paixão, essa vontade de querer fazer as coisas, você acaba se entregando mais. E eu acho que isso ficou claro até desde Runaways, que é no meio da saga Crepúsculo, assim, ela foi fazer Runaways e é uma performance completamente diferente. E aí eu acho que isso ficou registrado nesses outros papéis dela, que era justamente pra quebrar essa imagem que é, eu sou a garota sem expressão de Crepúsculo. Não, eu não sou a garota sem expressão de Crepúsculo. Eu sou a garota com algumas expressões em certos filmes independentes. Poucas, não muitas. Ela tá melhorando, entendeu? Eu acho que ela tá no caminho completamente certo. Eu acho que ela tem muito futuro pela frente. E eu acho que é uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a carreira do Robert Pattinson também. Exatamente isso, entendeu? Por exemplo, Robert Pattinson, pra mim, é que nem o Christian Stewart. Ele é bom, mas eu tava esperando ele me provar alguma coisa. E aí veio o bom comportamento, que eu acho maravilhoso, entendeu? É, eu acho que se você reassistir esse programa aqui, trocando o nome Christian Stewart por Robert Pattinson, dá no mesmo, entendeu? É, basicamente. É, basicamente. A gente pode mudar os nomes dos filmes também pra poder fazer sentido, mas é basicamente a mesma coisa. Então vamos voltar para Acima das Nuvens, porque eu gosto muito desse filme. Vamos pegar esse grau aí, Acima das Nuvens? Pra fazer a seguinte pergunta pra vocês. Quem disputou o prêmio César de Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, com Christian Stewart? Agora eu quero ver esse francês. Eu falo como eu quero, eu sou francesa. A. Charlotte Lebon. B. Emile Dequenet. C. Karine Viard. Podem virar as suas respostas, porque as duas respostas estão certas. Os dois votaram em Charlotte Lebon, por que filme? Charlotte Lebon, cara. Por que filme? A volta dos que não foram. Por que filme? Ah, eu só lembro que ela tava lá. Então não vai valer, não. Como não vai valer, cara? Só que a auditoria aqui disse que não vale. Eu, hein. A gente acertou, a gente tá incomodadinho. Bate aí, bate aí, abre. Isso aqui, rapaz. Nem abre, isso aqui. Hum, essa tá bem ruim. Ah, mas tem um fundinho. Pega só isso até. Um retrogusto, entendeu? Tem um, je neseco. A partir de que filme vocês julgam que a Christian Stewart pode ser considerada uma boa atriz? Eu acho que eu não vejo uma evolução na carreira dela no sentido de ter ficado melhor ao longo do tempo. Eu acho que ela tem... Nasceu pronta e... Seguiu. Não, pelo contrário. Eu acho que ela tem muito evoluído. Eu acho que ela é uma boa atriz. Ela já... Ela teve experiências desde muito nova. Mas eu acho que o que aconteceu com ela foi uma maturidade na hora de escolher os papéis. Uma maturidade de carreira. Catia, agora vai desenhar a curva de atuação, a curva da carreira da Christian Stewart, né? A evolução da carreira da Christian Stewart. Pantera vai pisar em todo mundo. Pantera pisa. Repare como tem nuvens embaixo do fundinho de acima das nuvens. Acima das nuvens. Tem... Tá gráfico no gráfico, entendeu? Tá lindo. Eu tô muito orgulhosa. Don't touch. It's art. Catia, muito bom você ter citado aqui essa sua expectativa em relação a Panteras. Porque assim, eu tenho uma certa dúvida em relação a esse remake. Porque as atrizes do filme anterior, todas são conhecidas, além de boas atrizes, claro, são conhecidas por serem carismáticas e meio que foram escolhidas por causa disso também. Sem entrar no mérito aqui se a Christian Stewart é uma boa atriz ou não, o que eu acho que é boa, inclusive. Ela não é exatamente o que a gente considera como uma atriz carismática. Primeiro, vocês ficaram surpresos com a escolha dela? Sim, isso sim. Hoje não é eu, né? Mas eu achei... Eu induziu essa resposta, desculpa, mas é isso, né? Não, mas é justamente isso que me deixa tão animada para as Panteras, porque é uma escolha inusitada. É uma escolha que quebra os paradigmas, que se distancia das Panteras anteriores e ela representa um outro tipo de mulher moderna. Sinceramente. E se a gente tem franquia Velocity Furiosos com o The Rock segurando um míssil na mão, eu quero ver a Christian Stewart chutando uns caras. A minha questão até, eu não tenho dúvida nenhuma de que a Christian Stewart pode segurar um míssil com a mão aí, assim como o The Rock, entendeu? E chutar umas bundas de boa. A minha dúvida é se ela consegue sorrir. Ela tá mais sorridente agora, gente, porque ela tá mais feliz com a vida. Ela tá sorrindo, ela ainda mexe no cabelo, ela ainda dá uma coisa meio doida, mas ela tá sorrindo. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Então a gente vem para a minha próxima pergunta. Quantas vezes Christian Stewart sorri no primeiro trailer de As Panteras? É um trailer, Sérgio, isso fica mais fácil de contar, depois você pode fazer esse tiratema. E se não tiver o correto, você vai nos comentários desse vídeo e diz lá, entendeu? Alternativas, A, 5, B, 6, C, 7. Fácil. Virem suas respostas, por favor. Sérgio Malheiros apostou em A. Anteriormente ele tinha colocado C, certo, 7. E a Cati tinha colocado A ou B. Não, tinha colocado B. E depois mudou para C, 7. Fez sentido? Não, mas enfim. Isso significa que quem está certo é quem votou 7, que eu não me lembro mais. Que é a alternativa C, que no caso é a Cati. Então, Sérgio Malheiros. Tem bolinhas nesse aqui. Eu já vou para a última pergunta, porque a gente tem uma receita aqui super especial. Vocês podem ver que tem uma evolução aí na cor dessa garrafa. Olha só, eu quero abrir logo isso aqui. Então eu pergunto para vocês. Quando o Christian Stewart e Robert Pattinson terminaram de vez? A, maio de 2013. B, junho de 2013. C, julho de 2013. Filho da mãe. Sérgio Malheiros apostou na alternativa B, junho de 2013. Cati foi de A, maio de 2013. Que comprova que Cati realmente sabe tudo sobre a vida dessas pessoas. Nossa setorista de team. Porque o Sérgio Malheiros vai ser aqui quem vai ter o prazer de degustar a bebida. Obrigada, eu comprovando aqui, ó, um erro. Comprovando aqui que tá valendo a pena todo esse tempo que eu perdi vendo farofa a team. Obrigada. E Sérgio Malheiros, então, finalmente vai ter o prazer de degustar esse elixir. O cheiro dessa aí tá bizarra, né? Placar na tela. Quem ganhou essa bagaça aqui indiscutivelmente foi Cati Viana, que acertou 6 das 7 respostas. Obrigada, obrigada. Valeu a pena ver tantas vezes os vampiros brilhando no sol. Beijo. Sérgio Malheiros acertou 4, não fez feio, acertou a maioria, mas perdeu aí. Podemos dizer que uma coça pra Cati Viana. Não, passei na média. Que só errou uma. Tá tudo bem, vai. Cati, brigadíssimo pela sua participação. Obrigada pelo convite, gente. A gente só sabe que a gente só te chamou porque a gente quer participar de 6ª série. Ambos queremos, né, Sérgio Malheiros? É isso aí, é verdade. E a gente fica aqui nessa quarta-feira, daqui a 2 dias. Sexta-feira, obviamente, tem o 6ª série. Com o Cati Viana, não sei se vai estar, porque de repente pode ser só qual a análise desse, né? Não sei que dia vai passar, mas vai ter 6ª série, com certeza não vai ter. Tem 6ª série. E com isso, tem o Stuart, já já tá no cinema fazendo suas caretas em As Panteras. Boa. Beijo. Beijo, galera. Até semana que vem.